O candidato aqui também fazendo as suas escolhas para a eleição que irá ocorrer no próximo dia 2 de outubro. Foi um enorme prazer, que é o EFM Patricício, que avisa esse debate com todos os candidatos. A gente desde já agradece a presença dos candidatos, a atenção com a emissora, com o EFM Patricício, e também agradece a atenção daqueles que aqui estão na Câmara Municipal, como também dos nossos ouvintes e internautas, que também acompanham a nossa transmissão através do site da nossa emissora, EFM Patricício, Rádio Patricício.com. Inicialmente nós gostaríamos de chamar para falar do nosso diretor administrativo, o José Rodrigues, que faz aqui, voltando à abertura desse momento, desse debate, realizado pela EFM Patricício. O nosso Jair Rodrigues, que está aqui conosco, diretor administrativo da nossa emissora. Jair, boa noite. Boa noite a todos e a todas, presentes, e também a vocês. Acompanhe agora a programação da EFM Patricício. Esse é o terceiro debate que a rádio está realizando, na proximidade deste pleito. E nesse sentido, a Rádio Patricício cumpre com o seu papel de rádio educativa, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência política crítica, na medida em que os nossos ouvintes têm a oportunidade de analisar propostas distintas para os municípios nos quais realizamos o debate. Temos uma experiência em barbalho, uma experiência muito positiva, alto nível de audiência. É fato que a Rádio Patricício vem registrando, sobretudo nesses últimos anos. A Rádio Patricício é uma emissora educativa, que pertence à congregação salesiana, administrada pela congregação salesiana, e há 12 anos vem cumprindo com seus propósitos educativos e evangelizadores. E entendemos que a fomentação de um debate como esse é muito importante para ajudar a nossa população a compreender, analisar em profundidade a realidade política local e compreender processos, projetos para o nosso município. Quero agradecer de maneira especial aos candidatos e candidatas que atenderam prontamente ao convite da nossa emissora, que vieram aqui, compromisso também com a população. Quero agradecer de modo especial também a equipe de jornalismo da nossa emissora, que brilhantemente tem realizado um trabalho pautado na ética, na verdade, no compromisso social. E toda a equipe que esteve colaborando para a realização desse encontro hoje. Nesse sentido, nós estaremos também disponibilizando fotos no nosso podcast vinculado ao nosso site. Teremos também na íntegra o áudio de todo esse debate, bem como o que foi realizado no Crato e em Barbalha ontem. Você pode acessar isso através do nosso site www.radiopadrecícero.com www.radiopadrecícero.com Também através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, você pode acessar as fotos, postagens, tanto deste quanto dos debates que já foram realizados. Desejo um excelente debate a todos. Muito obrigado pela presença. FM Padre Cícero, comprometida com a educação do nosso povo aqui, do nosso Caribe. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Aqui obrigado, Jair Rodrigues, diretor administrativo da FM Padre Cícero. Também agradecer a presença dos colegas de imprensa, rádio, sites, tv, que também estão aqui acompanhando esse debate. Os convites foram realizados para todos os candidatos, para a candidata Flávia Charmaine Vidal Soares Rocha, a Flávia Soares, candidata pelo TRB, tem 38 anos, tem convite José Castro, o Cassio Lopes, que é corretor de imóveis natural do Juazeiro do Norte, a Flávia Soares, que inclusive já está aqui conosco. Também Francisco Demontier Fernandes, o Demontier Cinquentinha, candidato a prefeito pelo PSOL, coligação denominada Frente de Esquerda Socialista, composta pelos partidos PSOL, PSDU e PCP. Ele é jornalista e redator do jornal Folha da Manhã, em sítio superior, natural de Cariaçu, tem 59 anos, e o vice é o contabilista Germano Logueira dos Santos, Germano Santos, como é conhecido, também está aqui conosco. Francisco Fabiano Claudiano Solipeito, Francisco Fabiano, candidato a prefeito pelo PSB, da coligação Juazeiro Temjeiro, PSB-PP. Ele é doutor e comentarista, tem sido superior, natural de Conceição, do Estado da Paraíba, tem 42 anos de idade, e o vice é o Alberto Everte Alencar Martins, conhecido como Everte Martins, também está aqui conosco. Gilmar Luiz Pender, candidato a prefeito pelo PDT, na coligação Juazeiro Temじal, Partizifico nos partidos PDT, PT, PPL, PSC, PCLV, Solidariedade e DPTN. Ele é empresário, tem sido médio completo, é natural de Porto Lucena, do Rio Grande do Sul, tem 51 anos, e o vice é Gabriel Igor Paiva Santana, advogado, o Gilmar Pender, que via uma nota, e uma nota aqui para a nossa emissora, uma nota de esclarecimento, que diz o seguinte, é com grande pesar que peço desculpas a eleitores, amigos, ouvintes e demais candidatos por não estar presentes no debate eleitoral na Rádio FM Patricício, realizado na noite desta segunda-feira, 26 de setembro. Desde o início de minha campanha, tenho realizado intensas atividades diariamente, entre visitas, eventos, caminhadas e reuniões. Estou fazendo o possível para estar presente em todos os bairros e comunidades de Juazeiro e mostrar que estou a melhor opção para a Prefeitura, interagindo e ouvindo os passeios de toda a população. No último domingo, neste final de semana, estive na zona rural para debater as principais carências daquela localidade, que não são poucas. Ao concluir minhas atividades, no dia, grotei que estava com a voz bastante debilitada e, de prontidão, procurei um médico que pudesse me diagnosticar. Descobrindo que estava com paringite, iniciei um tratamento para que possa voltar o mais rápido possível para minhas atividades. Nossa campanha é uma campanha pautada na honestidade, pois é dessa forma que pretendemos administrar Juazeiro do Norte. Também sou cidadão e, como qualquer ser humano, posso ficar debilitado, mesmo em uma época crucial para o futuro de nossa cidade. Estou de atestado médico e sinto muito por não poder participar do debate eleitoral de hoje, mas preciso cuidar de minha saúde para continuar trabalhando por essa cidade. Dei uma pequena pausa em minhas atividades, mas em breve estarei de volta e a campanha do doce não para, pois é com muita força e trabalho que chegaremos até a Prefeitura de Juazeiro do Norte. A nota de esclarecimento está assinada por Gilmar e Luiz Bender e ele colocou em anexo o atestado médico para justificar a sua ausência nesse debate. Bem, conosco também aqui foi convidado e está presente aqui ao debate a candidata Elaine Maria Mendes Medonça, Elaine Medonça, candidata pelo PMB, ela é empresária, tem sido superior e completo, natural Juazeiro do Norte, 50 anos. E tem como vice, Francisco é o presidente Vicente Vieira, ela é a de avista, a Leninha Barros. Também conosco o José Arnon Cruz Giseira de Menezes, Arnon Giseira, candidato a prefeito pelo PTB, com ligação Juazeiro Precisa, Juazeiro Neres, composta pelos partidos PTB, PRP, PLTV, PP, PHS, PSD e PROS. É deputado, é deputado federal, tem ensino superior completo, é médico, natural do trato, tem 65 anos de idade. E o vice, Eduardo Giseira, é o médico Giovanni Sampaio Odin, o Giovanni Sampaio. Também foi convidado, está também presente conosco, Normandos Tórax, responsável da Mastempo, Normandos Tórax, candidato a prefeito pelo PSDB, da coligação Juazeiro Parabai, e também contém os partidos STB e PTC. Ele é vereador, ensino superior completo, natural de Cajazeiras, na Paraíba, 55 anos de idade, e o vice do Lopando é o médico Rosenberg Pereira de Preitas, doutor Rosenberg de Preitas. E também foi convidado a estar aqui conosco o prefeito, candidato a reeleição, Raimundo Antônio de Macedo Raimundão, prefeito do PMDB, ele é na frente popular de Juazeiro, PMDB, PR, PSDC, PT do B, PMN, PEM, PPS, PSL, PEMI. Ele é médico, ensino superior completo, natural de Aurora, tem 73 anos de idade, e o vice do Raimundão é o Valdo Pigueiredo Macedo Lima, conhecido como Valdo Pigueiredo. Mas o Raimundo Macedo não está presente e também não enviou uma justificativa da sua ausência neste debate. vai mediar todos os blocos do debate direto com o Patricício, o nosso companheiro, o radialista Murilo Siqueira. Boa noite, Murilo. Muito boa noite, Antônio, muito boa noite a todos, todos os convidados, as pessoas que estão aqui. Nós estaríamos até de ter mais gente aqui na casa, aqui na galeria, mas infelizmente a Câmara só comporta esse total de pessoas, e por isso que foi limitado o número de participantes até dividir os candidatos, todos os candidatos. Os candidatos aos ex, já tem aqui o atestado bem, o outro candidato, o último a ser citado, o candidato do Raimundo Macedo, a justificativa é que o mesmo não será candidato. Mas, como ainda oficialmente na Justiça Eleitoral consta o nome dele como candidato, obviamente o nome tem que constar. Se já tivesse entregue a carta em busca, não teríamos naturalmente nem lido o nome, porque aí ele já deixaria de ser convidado. A Efebe Patricício resolveu convidar todos os candidatos. Existem duas, três formas de você realizar o debate. O primeiro é esse que nós estamos realizando, todos os candidatos. Existe uma forma que você pode levar, convidar, através de uma pesquisa. Como a nossa emissora não fez pesquisa e não teria sentido apresentar convite por uma outra empresa, todo respeito, mas temos que usar outra pesquisa de outro grupo de comunicação para fazermos o nosso trabalho interno. E aí, esse é o método. O outro método é com o total de representantes do Congresso Nacional. Um convidado pode ser, depois que ele tem, no mínimo, dez representantes do Congresso Nacional. Mas a Efebe Patricício, através de sua diretoria, que é de uma igreja católica, que tem como fundamento fazer a coisa valendo direitos iguais para todos, assim que o Emissora e o Departamento de Jornalismo atendeu. Convidar todos, indistintamente, todos aqueles que são candidatos. E também já foi de acordo com o acordo fechado entre assessores, que nós agradecemos peoradamente a todos os assessores que tiveram, que conversaram, os candidatos também, que concordaram com esse debate. Vamos fazer a melhor forma de detectar, mais rápido, porque sabemos que é cansativo e até porque os senhores e as senhoras credenciais têm compromisso. Vocês também, ouvintes, nós. Então, uma forma é, dispensamos logo de início aqueles suprimentos iniciais que a maioria dos meios de comunicação faz. Então, a gente já começa com a primeira pergunta, e essa pergunta foi selecionada através de ouvintes que encaminharam a nossa emissora. Nós vamos colocar os nomes dos candidatos, e aí nós vamos omitir o nome de dois candidatos que não estão presentes, vamos colocar, chama aqui o corretor, o nome do candidato, e ele cedece a pergunta feita por ouvintes nós. Foram várias perguntas, muitas perguntas, foram feitas as seleções das perguntas, tiramos oito perguntas, então as oito vão ficar aqui. As oito perguntas, porque serão aqueles seis candidatos, para dar uma oportunidade a todos os candidatos. Se a gente fosse botar todo o candidato, um para perguntar o outro, nós levaríamos três dias aqui dentro da candidata. Então, por isso, nós vamos agora colocar os nomes, a CBL coloca aqui o nome, coloca o nome do candidato, a com. Ela vai encontrar todos os nomes, e em seguida a gente chama o nome do candidato, e a primeira pergunta a ser feita, apresentada agora, já foi feita pelos nossos convites, e agradecemos também. Agradecemos também aos nossos ouvintes, que passaram o tempo todo, chamando a atenção nesse debate, chamando a atenção de dar oportunidade aos candidatos. A partir de amanhã, no Jornal da Tarde, o companheiro de humanidade, por equipe, estará entrevistando os candidatos, dois por dia, através dos convites feitos já, para os candidatos, a partir de amanhã. Agora, o nome, o nome do sorteio, do primeiro, a primeira pergunta, o primeiro a responder, é o candidato, Dévontier. Dévontier vai responder, a Rosileia agora puxa aqui uma das perguntas, vamos ver a pergunta do nosso ouvinte. Olá, senhor. Pergunta do ouvinte Francisco do Nascimento, bairro Lianto Bezerra, ao senhor candidato Dévontier. Eu só tenho um minuto e meio para a resposta. Qual o seu projeto para valorizar a cultura popular de Juazeiro? A cultura de Juazeiro, ela é uma das mais próximas do Brasil. Nós somos a cidade que mais tem pessoas envolvidas diretamente em cultura popular do Rio de Janeiro do Nordeste. O que nós queremos fazer para a cultura, é tudo aquilo que a Prefeitura não fez até agora. A Prefeitura de Juazeiro tem sido uma madrasta dos profissionais da cultura nas cidades. Nós queremos viabilizar a produção cultural, e fazer com que o nosso artista, o nosso artesão, eles ganhem o que eles produzam. Temos um projeto chamado Estação das Artes, que é levar, pegar aquela estação que está sendo deteriorada, um prédio de quase 100 anos, levar a Secretaria de Cultura para lá, recriar a Secretaria de Cultura, e fazer ali um projeto permanente de cultura ali. E nas grandes festas populares de Juazeiro, colocar os artistas para que eles possam se exibir, como a Romaria, como todos nós festas, e pagar a eles. Eu estava aqui nessa Câmara, quando vi o grupo de quadrilha, quadrilha Juninho, atrás de receber pagamentos do Festival Humano Tébio. Normalmente as outras quadrilhas levarem o dinheiro da quadrilha Juninho. Eu quero dizer que o nosso compromisso é com a Bíblia de Cultura de Juazeiro, e é para valorizar os artistas e pagar a eles pelas exibições que eles fizerem aqui no Brasil. Muito obrigado, candidato, e o Adriano vai, quando faltar 20 segundos, ele vai dar o tolo para os seus candidatos, para ter uma noção, para ninguém se perder no tempo. Nós vamos agora, só tendo o segundo, o candidato, a segunda pergunta, que ouvintes, vamos agora. É Laide, a candidata Laide Mendonça, que vai responder agora a sua pergunta, de um ouvinte. Pergunta do ouvinte, que é uma professora, a professora Sônia, do bairro Francis Cernos. A professora Sônia pergunta, senhores, aí ela faz, universal a pergunta, ela faz assim, senhores e senhoras, candidatos ou candidatas, ela não sabia que ia, naturalmente, a pergunta. Gostaria de saber qual sua posição em uma gestão que vem a tomar para os critérios que irá adotar para os números gestores das escolas públicas do município. O modelo que hoje está, principalmente no Brasil, em muitos municípios, a escolha do critério por vontade e próxima em localidade. Que critério adotará a senhora, sendo eleita, pergunta a professora, para a escolha dos gestores, dos deputados das escolas? Já tem um minuto e meio. Pela competência. Os gestores de qualquer colégio, eles precisarão apresentar um currículo, precisarão passar por uma nova reciclagem e um novo modelo de educação para a cidade de Joazeiro do Norte. Também faremos um plano de cargos de carreira para que todos os professores possam elevar o seu nível dentro da região municipal de ensino. E que todas essas gestões foram negligentes, não criando isso. E hoje nós temos graves problemas na nossa educação. Os professores, eles terão o apoio integral da nossa gestão, porque a educação, ela vai ter que alavancar em qualidade para que nossas crianças e nossos jovens no Joazeiro do Norte tenham um futuro mais garantido. não temos que praticar, temos que romper com essa política que tem sido praticada aqui na cidade de Joazeiro do Norte e dar realmente o apoio para quem tem a competência de administrar uma escola municipal. Muito obrigado, candidata. A terceira candidata. Agora vamos para mais um sorteio. Desculpe, o primeiro sorteio. O candidato Arnon Bezerra. Vamos agora, sabendo em quem vem a pergunta, qual o ouvinte que fez a pergunta em programas da FFM Vale Cícero e qual a pergunta. Pergunta vem do ouvinte, de ouvinte também ou a professora? Também ou a professora? Mas aí tem que ser uma professora. Bom, a professora Sônia, ela faz a pergunta. Os senhores candidatos ou candidatas devem saber que a gestão de uma escola precisa ser eleita também com os senhores? Aí a pergunta é, assim como nos PSFs, horários não são cumpridos, o senhor escolheria, ou adotaria eleições para a gestão escolar? Sim, eu acho que todos nós imaginamos que a educação é a solução para todas as dificuldades da sociedade. E nós temos que pensar como um todo, a partir do princípio que a gente tem que escolher pessoas qualificadas para se sentar uma função, tendo gestores competentes, provos de títulos, a escolha dos próprios professores para que a gente possa cada vez mais incentivar esses profissionais oferecerem o melhor do seu ensino. Nós estamos hoje no estado do Ceará com a qualidade de ensino no último lugar de todos os municípios. Isso me vergonha a todos nós, sociedade como um todo, porque entendemos que nós temos grandes profissionais. E só através de uma escolha democrática, uma escolha que possa possibilitar a incentivar os profissionais se aperfeiçoarem no decorrer de toda a sua carreira profissional, exercendo um bom trabalho, fortalecendo as nossas crianças, que a gente pode pensar em tudo que existe de dificuldade. Quem tem uma boa saúde, quem tem uma boa educação, tem uma boa saúde, tem um cuidado da segurança, tem uma boa segurança, sabe se comportar na sociedade, portanto, eu entendo que só dessa forma democrática e justa é que nós podemos alcançar a prefeição. Muito obrigado, candidato. Vamos agora a mais um. A candidata Flávia Soares vai responder à próxima. Gostaria de me pedir às pessoas que pudessem colocar os seus maridos celulares no silencioso, porque às vezes dá interferência lá no sistema de som, e aí os técnicos lá estão solicitando a gentileza dos senhores. Muito obrigado também pelo comportamento de todos e pelas presenças. A pergunta para a candidata Flávia Soares vem do convite Nunes, do bairro Piranetes. Candidato ou candidata, qual sua visão sobre o ensino da ideologia de gênero nas escolas? Lembrando que, em âmbito nacional, foi barrado. Porém, a nível municipal, algumas cidades estão adotando. A senhora adotaria, como? Boa noite, inicialmente, a todos os ouvintes da Rádio Padre Cicero FM, ao povo de Juazeiro do Norte. Boa noite também ao ONIS, que fez a pergunta através da emissora, residente do Bairro Tiradente. eu vejo a possibilidade de ampliação do sistema de ensino e de vazio do norte. A gente tem passado a nível de Câmara Federal por alguns assuntos, e eu considero esse assunto um assunto um tanto polêmico. E o meu posicionamento, em relação à questão da implantação, eu, como advogada, inicialmente, eu sou uma instrumentadora do direito. Eu sou uma pessoa que tenho que colocar o direito, garantir o direito do cidadão acima de qualquer posicionamento pessoal. E aí, como operadora do direito, eu acredito que os direitos tenham que ser respeitados, tenham que ser garantidos, e que se existe um público que atende à necessidade de ter uma ampliação da sua visão com relação à questão. Eu acredito que a escola municipal deve colocar o assunto para ser debatido, para ser discutido a nível de Câmara Municipal também, para que isso entre ou não no problema de governo. Muito obrigado, candidata. Nós temos agora, na sequência, mais uma pergunta para o candidato Normando Salles. A pergunta de um ouvinte da FM, Padre Cícero, realizando o terceiro debate na sua história política, em sua fundação, agora, primeiro em Juazeiro. Pergunta do ouvinte Ana Mel, da Silva, bairro Sallesiano. A Ana pergunta, qual sua política voltada para a segurança e preservação do patrimônio público de Juazeiro do Norte? Só tem um minuto, primeiro, candidato. Boa noite, Ana Mel, a do Sallesiano deve estar ouvindo a gente, com certeza, ao público aqui presente, aos demais companheiros que estão concorrendo nesse pleito. Eu não consigo entender que é um ditado popular que saco cedo se põe em pé. A segurança é um dever do Estado, sim, mas é necessário que o município, através da sua guarda municipal também, ela possa participar dessa segurança. O nosso patrimônio público não pode ser, de maneira alguma, da maneira que a guarda municipal de Juazeiro do Norte é gerida, fazer nada. Vou dar um exemplo. Quem é o vigilante, quem é o guarda-gm, que quer trabalhar à noite, lá no caíbe, somente com um cacetete, desarmado, sem ter um plano de saúde, ganha no mal, um coturno furado embaixo, uma farda furacenta, caindo aos pedaços. Eu estou falando de um todo geral, porque nós temos que pertenir o futuro, o que nós queremos fazer na vida. Nós pretendemos, da guarda municipal de Juazeiro do Norte, primeiramente, uma dignidade, de que passem a ter equipamentos letais. Sim, de início, o bom seria, na conversa, mas da maneira que está hoje, letal. Vamos reciclar todos os guardas municipais. No final do nosso mandato, nós iremos dobrar o número de GMs, para que eles possam, sim, defender o nosso patrimônio, que está tão sucateado, tão caído aos pedaços. E uma GM, que infelizmente é gerida, não por pessoas de dentro, mas por pessoas fora da GM. É certo. Muito obrigado, candidato. Vamos, agora, ao último, não. O candidato Francisco Fabiano, vai responder agora, uma pergunta vindo do bairro Rio Doze. A pergunta é do ouvinte Cícero Edmilson Vitorino da Silva. O que o candidato ou a candidata fará para que os médicos, os médicos, cumpram sua carga horária nos postos de saúde, que não fazem como outros servidores? O senhor tem um minuto de ver. Muito obrigado. Boa noite, ouvintes da FM Padre Cícero. Parabéns pela iniciativa. Certamente, que cumpriu seu papel democrático, como não fizeram outros meios de comunicações. Abrir um espaço para que todos os candidatos possam expressar suas ideias. Presentes aqui, todos que estão presentes, nosso abraço, nossa boa noite. Primeiro, lamentar a forma como a política e a campanha desse ano, talvez tenha sido uma das mais sujas dos últimos anos. Trabalho na imprensa há mais de 20 anos, e a gente tem visto derramo de dinheiro, campanhas contidas de milionárias, a gente tem visto manipulação de pesquisas, muitas histórias. Infelizmente, a lei eleitoral, que teve uma importante mudança, não tem sido respeitada. Então, a gente lamenta profundamente, principalmente, porque as pessoas ainda continuam sendo dominadas pela classe, que tem mais dinheiro, manipulando o destino de uma cidade tão importante como o Juazeiro. O que tem que ser feito na saúde, é um programa de competência e de gestão, que Juazeiro, nos últimos anos, não tem que se lutar. E gestão, não tem plano de governo para Juazeiro. Nós vamos implantar, no nosso programa de governo, no topo da saúde, um estudo nas áreas descobertas, para que a gente possa implantar o índice do PSF, porque muitas áreas ainda não foram cobertas, e simplesmente, já ouviu os médicos, melhorar o salário, chamar a atenção, para que eles possam trabalhar amanhã, tarde, e alguns à noite, e oferecer condições para que isso seja possível. Os que não tiveram condições, como foi feito em Aquirais e Fortaleza, substituir por outros. A população é que não pode dar não por isso. É o senhor. Muito obrigado, candidato, e muito obrigado a todos os candidatos que expressaram, através das respostas suas, as perguntas dos nossos ouvintes. Nesse bloco, a seguir agora, o bloco de número 2, candidato, pergunta a candidato. Evidentemente, nós fizemos oito candidatos. Lógico, obrigada a ser no começo, porque é um justiça, pode obedecer o que a lei manda. Como só vieram seis, não vai atrapalhar muito na questão dos confrontos. Nós vamos adotar o mesmo sistema, só que com menos, gente, para responder o perguntado. E aí, nós vamos só para o texto do apoio cultural e a gente volta em seguida. Se os senhores, assessores, se tiveram alguma coisa, conversar com seus candidatos, podem ficar à vontade, tem um minuto e meio. e aí, e aí, Obrigado.